Com a palavra, o deputado Carlos Henrique, na função de segunda-feira, para proceder à leitura da reunião anterior. 10 horas e 14 minutos, voltamos a falar ao vivo do plenário da Assembleia. Foi aberta neste instante a reunião extraordinária das 10 da manhã desta quinta-feira. O deputado Carlos Henrique, que é o terceiro secretário da mesa da Assembleia, está fazendo a leitura da ata da reunião anterior. Os trabalhos foram abertos pelo primeiro vice-presidente da Assembleia, Antônio Carlos Arantes. Vamos acompanhar a leitura da ata. Primeiro secretário, adoro que li a correspondência constante nas mensagens números 229 e 230 de 2022, solicitando a retirada do regime de urgência atribuído à tramitação do Projeto de Lei nº 1.202, de 2019, encaminhando os convênios que especifica, celebrados no âmbito do CONFAS, respectivamente, do governador de Estado e de ofícios. Isto posto, a presidência passa a receber proposições e a considerar a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente, que lhes são encaminhados ao Projeto de Resolução nº 195, de 2022. Os Projetos de Lei nº 4.113, 4.114, de 2022 e os Requerimentos nº 12.568, 12.569, 12.619, a 12.629, de 2022. E Comunicações da Comissão de Segurança Pública e do deputado Sábio Sousa Cruz, duas. Profere discurso o deputado doutor Jean Freire. Não havendo outros oradores inscritos, passa-se a segunda parte da reunião, em sua primeira fase, momento em que o Presidente informa ao Plenário que, em virtude do recebimento nesta reunião, da mensagem 229, de 2022, do governador do Estado, solicitando a retirada do regime de urgência atribuído à tramitação do Projeto de Lei nº 1.202, de 2019, o referido projeto volta a tramitar nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102 do Regimento Interno. Mantidos os atos processuais praticados até o momento, faz retirada das pautas das reuniões de plenário de hoje o mencionado projeto e encaminha a Comissão de Justiça para aparecer. Informa que foram aprovados nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, nos requerimentos 2.621 a 2.624, 2.626 a 2.627, 2.629 a 2.022, e da ciência da comunicação hoje apresentada pela Comissão de Segurança Pública. Esgotada a matéria destinada a esta fase, passa-se a segunda fase da ordem do dia, com a apreciação das matérias constantes na pauta. Anunciada a discussão em turno único do veto 35 de 2022, a presidência nos termos do parágrafo 2 do artigo 145 do Regimento Interno, designa relator da matéria o deputado Zé Guilherme, que emite seu parecer. A seguir, faz uso da palavra para discutir a votação da matéria do deputado Sargento Rodrigues, após que tem o veto sua discussão encerrada. Nesse passo, fazem uso da palavra para encaminhar a votação da matéria do deputado Zé Guilherme, Luiz Gomes e Alencar da Segura Júnior. Após o que é o veto submetido à votação nominal e mantido. Ato contínuo, o presidente suspende a reunião por 35 minutos para entendimentos entre as lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na pauta. Reabertos os trabalhos, suscita a questão de ordem do deputado Cássio Soares. Anunciada a discussão em turno único do veto 33 de 2022, a presidência nos termos do parágrafo 2 do artigo 145 do Regimento Interno, designa relator da matéria o deputado Ulisses Gomes, que emite seu parecer. Após o que tem o veto sua discussão encerrada. Na sequência, é o veto submetido à votação nominal e rejeitado. Anunciada a discussão em turno único do veto 37 de 2022, o presidente dos termos do parágrafo 2 do artigo 145 do Regimento Interno, designa relator da matéria o deputado Zé Guilherme, que emite seu parecer após o que tem o veto sua discussão encerrada. Isto posto é o veto submetido à votação nominal. Momento em que a presidência constata a ocorrência de falha do sistema de votação, motivo pelo qual o presidente a torna sem efeito e suspende a reunião por sete minutos. Reabertos os trabalhos e persistindo a falha no sistema de votação, a presidência informa ao plenário que as votações serão retomadas posteriormente. Anunciada a discussão em turno único do veto número 38 de 2022, o presidente dos termos do parágrafo 2 do artigo 145 do Regimento Interno, designa relator da matéria o deputado Cristiano Silveira, que emite seu parecer após o que tem o veto sua discussão encerrada. Anunciada a discussão em turno único do veto 39 de 2022, a presidência nos termos do parágrafo 2 do artigo 145 do Regimento Interno, designa relator da matéria o deputado Zé Guilherme, que emite seu parecer após o que tem o veto sua discussão encerrada. Anunciada a discussão em turno único do veto 40 de 2022, o presidente dos termos do parágrafo 2 do artigo 145 do Regimento Interno, designa relator da matéria o deputado Ulisses Gomes, que emite seu parecer após o que tem o veto sua discussão encerrada. A seguir, a presidência surprende a reunião por cinco minutos para entendimentos entre as lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na pauta. Reaberto dos trabalhos e anunciada a discussão em turno único do veto 41 de 2022, o presidente dos termos do parágrafo 2 do artigo 145 do Regimento Interno, designa relator da matéria o deputado Gustavo Santana, que emite seu parecer após o que tem o veto sua discussão encerrada. Anunciada a discussão em turno único do veto 42 de 2022, a presidência dos termos do parágrafo 2 do artigo 145 do Regimento Interno, designa relator da matéria o deputado Zé Guilherme, que emite seu parecer após o que tem o veto sua discussão encerrada. Anunciada a discussão em turno único do veto 43 de 2022, o presidente dos termos do parágrafo 2 do artigo 145 do Regimento Interno, designa relator da matéria o deputado Cristiano Silveira, que emite seu parecer após o que tem o veto sua discussão encerrada. Anunciada a discussão em turno único do veto 44 de 2022, a presidência dos termos do parágrafo 2 do artigo 145 do RI, designa relator da matéria o deputado Cássio Soares, que emite seu parecer após o que tem o veto sua discussão encerrada. Anunciada o prosseguimento da votação do veto 37 de 2022, em turno único é o veto submetido à nova votação nominal e mantido. Anunciada a votação do veto 38 de 2022, faz uso da palavra para encaminhar a votação da matéria do deputado Sargento Rodrigues, após o que o veto é o veto submetido à votação nominal e rejeitado, ficando, portanto, rejeitado em turno único o veto 38 de 2022. Anunciada a votação do veto número 39 de 2022, são submetidos à votação nominal, cada um por sua vez, sendo rejeitado o veto do inciso 12 do artigo 48 e mantido o veto do inciso 16 do artigo 48, ficando, portanto, mantido em turno único o veto 39 de 2022, exceto o inciso 12 do artigo 48, anunciada a votação do veto 40 de 2022. Faz uso da palavra para encaminhar a votação da matéria do deputado Bosco, que é o que é, após o que, é o veto do artigo 1º da proposição, é o artigo 3 da linha B da lei 11.726 de 1994, acrescido pelo artigo 5º da proposição submetida à votação nominal e rejeitado, ficando, portanto, rejeitado em turno único o veto 40 de 2022. Anunciada a votação, o veto 41 de 2022 faz uso da palavra para encaminhar a votação da matéria do deputado Sargento Rodrigues. A seguir, o presidente, em atenção à questão de ordem suscitada pelo deputado Sargento Rodrigues, suspende a reunião por um minuto para entendimentos. Reabertos os trabalhos, faz uso da palavra para encaminhar a votação da matéria do deputado Roberto Andrade. Após a questão de ordem suscitada pelo deputado Sargento Rodrigues, são submetidos à votação nominal, cada um, por sua vez, sendo rejeitados os vetos ao parágrafo 5º do artigo 5º da Lei nº 5.301, de 1969, acrescido pelo artigo 4º da proposição e ao parágrafo 4º do artigo 207, com a redação dada pelo artigo 20 da proposição e mantido o veto ao caput do artigo 214 da referente da lência. Com a redação dada pelo artigo 21 da proposição, ficando, portanto, rejeitado em turno único o veto 41 de 2022, exceto o caput do artigo 214. Anunciada a votação do veto 42 de 2022, em turno único, é o veto submetido à votação nominal e mantido. Anunciada a votação do veto 43 de 2022, em turno único, é o veto submetido à votação nominal e rejeitado. Anunciada a votação do veto 44 de 2022, em turno único, é o veto do artigo 2º da proposição submetida à votação nominal e rejeitado. Nesse passo, são submetidos à discussão à votação nominal e aprovados, cada um, por a sua vez, em turno único. Os projetos de lei 3.814-3.815-2022, em primeiro turno, projetos de lei 3.998-2022, na forma do substitutivo número 2. Este prejudicando o substitutivo número 1. Anunciada a discussão em primeiro turno, projetos de lei 4.037-se. E, tendo esta sido encerrada, faz uso da palavra para encaminhar a votação na matéria o deputado Guilherme da Cunha, após o que é o substitutivo número 1, submetido à votação nominal e aprovado. Ficando, portanto, aprovado em primeiro turno, o projeto de lei 4.037, na forma do substitutivo número 1. Anunciada a discussão em primeiro turno do projeto de lei 4.054, e tendo esta sido encerrada. Faz uso da palavra para encaminhar a votação da matéria o deputado Guilherme da Cunha, após o que é o substitutivo número 1, submetido à votação nominal e aprovado. Ficando, portanto, aprovado em primeiro turno o projeto de lei 4.054, na forma do substitutivo número 1. Ato contínuo, a presidência verifica de plano a inexistência de coro para a continuação dos trabalhos, encerra reuniões, desconvocando as extraordinárias de logo mais às 18h e às 20h, e convocando as deputadas e deputadas para a ordinária de amanhã, dia 22h, às 14h, com a ordem do dia a ser publicada. E para as extraordinárias também de amanhã, às 10h, às 18h e às 22h, nos termos dos editais de convocação. Levanta-se a reunião. Em discussão à ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, doa por aprovado. Nos termos do edital de convocação, a presidência passa a primeira fase da segunda parte da reunião, com apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Requerimento a ser submetido à votação. Requerimento ordinário número 1.305, de 2022, do deputado João Leite, solicitando a retirada de tramitação do projeto de lei número 3.245, de 2021, que recebeu da Comissão de Segurança Pública, aparecer pela aprovação. Peço atenção das deputadas, deputados, vamos votar o requerimento do deputado João Leite para a retirada de tramitação do projeto de lei número 3.245, de 2021. Portanto, peço a todos que acessem as plataformas do Cileges. Em votação, requerimento do deputado João Leite. Em votação. Os deputados votam neste momento um requerimento, um requerimento ordinário de autoria do deputado João Leite, que faz um pedido para que seja retirada de pauta o projeto 3.245, em turno único. É um projeto da Segurança Pública, não está na pauta de plenário hoje. Esse requerimento é para que ele seja retirado da tramitação da Assembleia. Os parlamentares também apreciam requerimentos, pedidos em plenário, são os pedidos dos parlamentares ou das comissões, pedidos de solicitação, pedidos de informação a órgãos do Estado. Este projeto, especificamente, que o deputado João Leite pede para que seja retirada da tramitação, torna obrigatória a instalação de dispositivos de segurança nas agências e nos postos de serviço das instituições bancárias e financeiras. Ele é o autor do projeto e pediu agora esse requerimento em turno único, que é apreciado pelos parlamentares, para ser retirado de pauta. Votaram, sim, 35 senhoras e senhores deputados. Não houve voto, não, nem em branco. Com a presença de 58 deputados, está, portanto, aprovado o requerimento do deputado João Leite. Esgotada a matéria destinada à primeira fase, a presidência passa à segunda fase da segunda parte da reunião, com a discussão e votação da matéria constante da pauta. Discussão em primeiro turno do projeto de lei complementar número 82 de 2022 do Tribunal de Contas, que altera a lei complementar número 102 de 17 de janeiro de 2008, que dispõe sobre a organização do Tribunal de Contas e da outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. As comissões de administração pública e de fiscalização financeira opinam pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Justiça. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos. Encerra essa discussão com a palavra para encaminhar a votação, deputado Guilherme da Cunha. Bom dia, senhor presidente, bom dia, colegas, bom dia também à população mineira que está nos assistindo pela TV Assembleia, pelas redes sociais, em que pede eu reconhecer que devam ser poucas pessoas. A matéria que a gente vai tratar aqui é da mais alta relevância. Não sei se estão todos cientes, esse projeto trata da criação de mais um penduricalho para o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. A título de verbas indenizatórias, concede-se um aumento no subsídio automático, sem necessidade de comprovação de qualquer despesa, de até 20% para o presidente do tribunal, escalonado em 10%, 5% para outros cargos daquele Tribunal de Contas. E o que torna este projeto particularmente imoral são dois fatores. O primeiro deles, o fato de que nomeia-se como verba indenizatória algo que não é. E nomeia-se como verba indenizatória algo que não é para que se possa fugir da limitação constitucional de que o subsídio do membro do tribunal, do conselheiro do tribunal, ele é fixo e sem acréscimos. Aí chama-se de verba indenizatória para poder criar um a mais para ele. E por que isso não é uma verba indenizatória? Porque não está vinculada a despesas realizadas para exercício da função. O reembolso de despesa para o exercício da função é o que caracteriza uma verba como sendo indenizatória. Se a gente quisesse, de fato, aprovar uma verba indenizatória para os conselheiros do tribunal e para os demais membros, o natural e o correto seria exigir a demonstração da despesa, poderia se fixar até o limite de 20%, por exemplo, e exigindo a demonstração da despesa e a vinculação à função, promover o reembolso. Não é isso que acontece. O que acontece aqui é simplesmente o acréscimo remuneratório, independentemente de qualquer comprovação. Esse é o primeiro fator da imoralidade. Digo mais, da inconstitucionalidade e da ilegalidade. E ele se torna ainda pior quando observamos toda a movimentação e até mesmo a pressa para que o projeto fosse incluído na pauta ainda nessa legislatura, ainda antes do final deste mandato e desta Assembleia. E observamos que o nosso presidente, que determina o que entra ou não entra na pauta aqui deste plenário, o nosso presidente, que decidiu colocar esse projeto na pauta deste plenário, está de partida para o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, onde poderá usufruir deste penduricalho. Duplamente imoral, colegas. Imoral em falsear a natureza do pagamento, criando um novo penduricalho, e imoral na pressa para se colocar em votação, pressa promovida por um presidente que está a caminho do tribunal para onde o penduricalho está sendo criado. Eu não tenho dúvidas que o correto e o que o povo de Minas espera de cada um de nós é o voto não para esse projeto. Não tenho dúvida disso. E aqui deixo claro, encaminho pelo não, para que se combata a imoralidade, para que se defenda a Constituição, principalmente para que se defenda o bolso do cidadão que tem que pagar toda essa conta. Eu cheguei a pensar em apresentar emenda, em fazer obstrução, tirar o projeto dessa pauta, mas a verdade, a verdade muito cristalina, é que ele vai voltar na reunião que temos marcada para as seis, na reunião que temos marcada para as dez, ou nas reuniões que teremos amanhã, e qualquer esforço nesse sentido seria inútil. Então, muito mais relevante do que fazermos aqui um esforço inútil para ganhar um dia a mais é a gente fazer o alerta em alto e bom som, para que os deputados escutem, para que a população que nos acompanha escute, para que a imprensa escute e perceba o que acontece, porque ainda se trata de uma votação em primeiro turno, de que estamos aqui criando uma verba com um nome falso para permitir um penduricalho para o tribunal e que esse projeto está sendo colocado na pauta toque de caixa por um presidente que está a caminho do tribunal. Colegas, eu encaminho pelo não, porque esse projeto é absurdamente imoral, é um tapa na cara do cidadão, sendo muito franco, é um tapa na cara de todos nós, que também vamos pagar essa conta. Obrigado. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal, por meio da plataforma do Cileges. Solicito deputadas, deputados que acessem a plataforma do Cileges, os deputados que estão de forma remota também, vamos iniciar as votações do dia. Estamos votando em primeiro turno o projeto de lei complementar número 82 de 2022. Em votação, o substitutivo número 1. Em votação. Esse projeto de lei, o número 82, altera a lei complementar sobre a organização do Tribunal de Contas do Estado. O objetivo, segundo a mensagem que acompanha esta matéria, é garantir aos conselheiros, conselheiros substitutos e procuradores do Ministério Público, junto ao Tribunal, os mesmos direitos conferidos aos membros do Poder Judiciário e aos integrantes do Ministério Público. Dessa forma, a proposta prevê uma criação da chamada retribuição para o mandato cumulativo. A proposição também altera os percentuais de retribuição correspondentes ao exercício da presidência do Tribunal por conselheiros e do cargo de procurador-geral por procurador do órgão ministerial. No primeiro caso, o percentual muda-se de 10% para 20% do valor do subsídio e, no segundo caso, de 5% para 10%. Essa proposta chama-se retribuição para mandatos que acumulam função. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação? Segundo o texto aprovado pelas comissões nesta quarta-feira, essa chamada retribuição paga os conselheiros, conselheiros, substitutos e procuradores do Ministério Público nas funções de presidente de órgão colegiado, de ouvidor, de corregedor, de presidente de comissões permanentes, de assessor especial da presidência, de regente da Escola de Contas e de diretor e vice-diretor da Revista do Tribunal de Contas. A retribuição também beneficiará o procurador do Ministério Público quando estiver acumulando a função com o cargo de procurador-geral e de subprocurador-geral e de presidente do tribunal. Nesse caso, o impacto orçamentário e financeiro será de pouco mais de um milhão de reais até 2024, segundo as estimativas enviadas à Assembleia Legislativa de Minas. Lembrando que esses projetos passaram ontem pelas comissões, estão sendo analisados, está sendo analisado, em primeiro turno, aqui no plenário da Casa. Votaram sim, 48 senhoras e senhores deputados. Votaram não, 3 senhoras e senhores deputados. Não houve voto em banco, portanto, está aprovado o substitutivo número 1. Registro voto sim da deputada Leninha. Discussão em primeiro turno do projeto de lei número 3.852, de 2022, da Defensoria Pública, que altera a lei número 22.790, de 27 de dezembro de 2017, que institui as carreiras de técnico da Defensoria Pública e analista da Defensoria Pública e da outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1, que apresenta as comissões de administração pública e de fiscalização financeira, opinam pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto, para discutir, com a palavra, o deputado Guilherme da Cunha. Bom dia novamente. Estamos aqui com o projeto da Defensoria Pública, que promove a criação de 180 cargos comissionados, aliás, cerca de 200 novos cargos comissionados na estrutura da Defensoria. E esse é um projeto, colegas, que ele teve uma história um pouco longa, pelo menos na Comissão de Constituição e Justiça. É um projeto que chegou a essa Assembleia quase como um pedido de cheque em branco por parte da Defensoria, que pretendia criar os cargos, fixando remunerações de cerca de 7 mil, 7 mil e 500 reais, mas sem informar o que esses cargos fariam, dizendo que depois seria definido pela Defensora Geral em normativa interna. E nós, na Comissão de Constituição e Justiça, apesar de ser um projeto que veio do governo do qual meu partido faz parte, nós, na Comissão de Constituição e Justiça, batemos o pé e dizemos que isso é errado. É errado porque a lei determina que a criação de novos cargos, novos empregos, novas funções públicas, deve determinar não apenas o quantitativo e o salário, mas também a função. E a Defensoria enviou, na sequência, a descrição das funções que seriam exercidas por esses cargos, tornando o projeto constitucional, permitindo que o projeto avançasse, permitindo que chegasse a esse plenário. Na Comissão, minha análise foi puramente constitucional, desse aspecto que está longe de ser um detalhe, é da mais alta relevância, mas desse aspecto do cheque em branco que se queria e daquilo que a lei determina. Aqui eu faço uma análise mais de mérito. E no mérito, eu digo que a Defensoria Pública precisa repensar a sua forma de atuação, precisa repensar como que ela exerce seu papel de levar defesa, de levar justiça para a população mais carente do Estado. A gente percebe, ao longo dessa legislatura, um movimento dos defensores de buscarem equiparações remuneratórias, de vantagens, de carreira, com os membros do Poder Judiciário, com os membros do Ministério Público, de maneira tal que ficará caríssimo para o cidadão mineiro e doerá no bolso, especialmente deste mais pobre que a Defensoria precisa atender, a expansão deste modelo para todas as nossas comarcas, para todos os nossos processos. A conta é impagável. A Defensoria precisa urgentemente repensar a sua forma de atuação e começar a trabalhar em parceria com advogados dativos que têm uma capilaridade gigantesca em Minas Gerais, que têm condições de fazer o atendimento dessa população mais carente, recebendo os honorários do Estado num valor que seria uma fração daquilo que recebe um defensor público em Minas Gerais. Ao defensor público caberia, eventualmente, a coordenação desses contratos com dativos, dessa rede de escritórios dativos, eventualmente a revisão, o monitoramento e a fiscalização do trabalho deles. Seria mais condizente com salários de 30 mil reais do que, sem desmerecer, obviamente, quem exerce a função, fazer petição de juntada de documento. Fazer petição que, na imensa maioria dos escritórios de Minas Gerais e do Brasil, e eu tive uma longa vida dentro de escritórios de advocacia, é feita pelo estagiário. A gente precisa repensar esse modelo para que ele caiba no bolso do cidadão mineiro, para que ele chegue em mais lugares e chegue mais rápido. Então, na discussão do projeto, eu trago a sugestão à nossa defensora pública geral para que repense o modelo da defensoria para um modelo de gestão de processos, utilizando-se de uma rede de ativos e promovendo revisão e fiscalização. Em relação ao projeto, especificamente, a criação dos novos cargos, é muito vantajosa. Vai custar para Minas Gerais cerca de 30 milhões por ano, mas vai permitir que o trabalho da defensoria chegue em muito mais lugares por uma fração do preço que é hoje. Porque são cargos que eu tenho certeza vão fazer 90% do trabalho que faz hoje o defensor nesses processos mais simples. da mesma maneira que nos escritórios de advocacia, estagiários e advogados júniores fazem 90% do trabalho ao invés do sócio sênior. É normal que seja assim. E aqui a gente vai permitir, então, 200 novas pessoas trabalhando na estrutura da defensoria por uma fração do custo de um defensor, tocando um serviço e fazendo a defensoria chegar em mais lugares. Por essa razão, esse projeto é bom. É um projeto que vai ajudar a defensoria a atingir suas finalidades por um custo menor. No longo prazo, não adianta a gente criar mais 3 mil, mais 5 mil cargos comissionados na estrutura da defensoria. No longo prazo, se a gente quiser que a defensoria chegue em cada canto de Minas Gerais, em cada comarca do nosso estado, e a cada pessoa necessitada, será necessário repensar o modelo. Fica aqui a sugestão, portanto, à nossa defensora-geral, para que promova esses trabalhos no âmbito interno da defensoria, e, se desejar, me coloco à inteira disposição para colaborar na elaboração desta proposição. Finalizando a discussão, colegas, a sugestão que faço é que votemos sim a esse projeto, sanado de seus vícios, sanado da sua inconstitucionalidade, e que, na sequência, iniciamos esse movimento de repensar como expandir nossa defensoria, cabendo no bolso do cidadão, especialmente daquele mais pobre que ela atende. Muito obrigado. A presidência vai submeter... Não há outros oradores inscritos, encerra essa discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma do Cilege. Solicita, deputadas, deputados, que acessem a plataforma. Vamos votar o primeiro turno do projeto de lei nº 3.852, de 2022. Em votação, substitutivo nº 1. Em votação. Este projeto da Defensoria Pública cria 24 cargos comissionados de direção e assessoramento, 200 cargos comissionados de assessoramento técnico e um cargo de ouvidor geral. Segundo a Defensoria, os 66 cargos comissionados atuais não são mais suficientes para atender o público de aproximadamente 600 mil pessoas por ano nas 114 comarcas do Estado. O aumento vai gerar um impacto financeiro de R$ 18,3 milhões neste ano e de quase R$ 30 milhões nos próximos dois anos, o que será, segundo o projeto, suportado pelo orçamento do próprio órgão. O substitutivo quer incorporar a proposição à sugestão de emenda encaminhada pela Defensoria que especifica as atribuições dos cargos e promove alguns ajustes de técnica de redação parlamentar. Esse foi o novo texto apresentado na Comissão de Constituição e Justiça, lembrando que este projeto está em primeiro turno. A presidência vai submeter a segunda chamada de votação. Em votação. Portanto, um projeto em primeiro turno da Defensoria Pública que cria cargos comissionados, são 24, 200 cargos comissionados de assessoramento técnico e um cargo de ouvidor geral. Segundo a Defensoria, os 66 cargos comissionados atuais não conseguem mais suportar a demanda do público, que hoje chega a 600 mil pessoas por ano nas 114 comarcas de Minas Gerais. O aumento, portanto, vai gerar um impacto financeiro e a projeção que eles encaminham para as comissões da Assembleia de R$ 18 milhões e R$ 300 mil neste ano e de quase R$ 30 milhões nos próximos dois anos. O que será incorporado ao orçamento do órgão segundo a justificativa da Defensoria Pública? A Defensoria Pública, como todo o projeto de impacto financeiro, é necessário encaminhar às comissões qual será o real impacto no orçamento estadual. Votaram sim, 55 senhoras e senhores deputados. Duas senhoras e senhores deputados votaram não. Não houve voto em branco. Está aprovado o substitutivo número 1. Discussão em primeiro turno do projeto de lei de número 4.008. Voto sim do deputado Noraldino Júnior. Discussão em primeiro turno do projeto de lei número 4.085 de 2022 do Tribunal de Contas, que dispõe sobre a revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores do Tribunal de Contas do Estado, referente ao ano de 2023. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com a emenda número 1 que apresenta. As comissões de administração pública e de fiscalização financeira opinam pela aprovação do projeto com a emenda número 1 da Comissão de Justiça. Em discussão do projeto, não há oradores inscritos. Incerça a discussão. Para encaminhar a votação, com a palavra o deputado Guilherme da Cunha. Caros colegas, ontem eu subi à tribuna para explicar minhas razões pelo voto contrário ao reajuste proposto para os servidores do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Na sequência, votamos o reajuste dos servidores do Ministério Público de Minas Gerais. Estamos agora na véspera da votação do reajuste dos servidores do Tribunal de Contas de Minas Gerais. E, ao final da manhã de hoje, votaremos reajuste para os servidores da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. E é importante observarmos, colegas, que todos esses órgãos, Tribunal de Justiça, Ministério Público, Tribunal de Contas e Assembleia Legislativa, pagam aos seus servidores, competentes servidores, médias remuneratórias muito superiores às pagas na iniciativa privada, no mundo real que está lá fora, para pessoas de igual qualificação e experiência. Não é diferente no Tribunal de Contas. Esses salários, em que pese estarem agora sofrendo apenas recomposição inflacionária, já são muito acima da média do mundo real. E o que a gente precisa fazer, por mais triste que isso possa parecer, é não fazermos a recomposição para podermos, enfim, acabar com a distorção. Porque, enquanto não fizermos, enquanto não acabarmos com essa distorção, a gente vai observar, infelizmente, uma população revoltada com salários pagos nos serviços públicos, uma população que vê com antagonismo o servidor público. Mas, mais triste do que isso, a gente vai ver um exército de pessoas que não necessariamente têm o sonho, o brilho no olho, a vocação para o exercício de determinada função, parando suas vidas dois, três, cinco anos para estudar concurso, unicamente pelo salário e pela estabilidade. E, sempre que isso acontece, perdemos duplamente. Perdemos, porque entram para o serviço público pessoas que não veem naquilo a paixão da vida e não se dedicam, às vezes, com todo o afim que se dedicariam àquilo que realmente as incendeia. E perdemos também, com muitas pessoas altamente produtivas, a sociedade que param suas vidas aguardando o momento do bilhete da loteria, do bilhete premiado, que é o ingresso na carreira pública. É necessário que a carreira pública que já tem o bônus da estabilidade não tenha a distorção salarial que possui hoje. Razão pela qual, colegas, mesmo reconhecendo todos os valorosos servidores, muitos deles vocacionados, outros nem tanto, mas muitos deles vocacionados, que desempenham sua função com afinco, que estão na expectativa dessa recomposição, que a gente possa dizer a eles que isso não é possível fazer no momento, porque a gente precisa, antes de mais nada, corrigir uma injustiça. Uma injustiça que afeta os demais 21 milhões de mineiros e que não pode ser perpetuada a cada ano com os projetos que aqui tramitam. Eu encaminho, portanto, pelo não, para que a gente possa, com o passar dos anos, conseguir finalmente aproximar os ganhos do mundo real, dos ganhos do universo do serviço público, especialmente do serviço público no Ministério Público, Poder Judiciário, Tribunal de Contas e Poder Legislativo. Eu peço aos colegas, portanto, o voto não a este projeto de lei. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal, por meio da plataforma Cileges. Vamos votar o projeto de lei nº 4.085, de 2022, do Tribunal de Contas. Em votação, o projeto salvo emenda. Em votação. Este projeto do Tribunal de Contas do Estado, os parlamentares votam a revisão dos vencimentos e proventos dos servidores para o exercício de 2023. A recomposição será de 5,91% e ela refere-se à inflação de 2022. O reajuste vai custar 18,5 milhões ao orçamento do Tribunal de Contas do ano que vem. Essa é a projeção enviada às comissões. Lembrando que o impacto orçamentário deste projeto para 2023 é, como disse, 18,5 milhões de reais e esse projeto abrange os servidores e não os conselheiros, conselheiros substitutos e procuradores do Ministério Público junto ao Tribunal. Esses são remunerados pelo sistema de subsídios. Além disso, apenas os servidores inativos que tenham paridade de acordo com a lei podem ser beneficiados também para esse projeto. Esse projeto foi emendado, a emenda será votada à parte. Segunda chamada de votação. Em votação. Portanto, os parlamentares analisam em primeiro turno um projeto de autoria do Tribunal de Contas que diz respeito à revisão dos vencimentos e proventos dos servidores para o exercício de 2023. Essa recomposição, portanto, está prevista em 5,91% de acordo com o projeto e é referente à inflação de 2022. 2022 é um projeto só voltado para os servidores e não engloba os conselheiros, conselheiros substitutos e procuradores do Ministério Público que atuam junto ao Tribunal. A previsão é de um impacto orçamentário de R$ 18,5 milhões. Esse valor está de acordo com o orçamento do TSE, do Tribunal de Contas do Estado, para o ano que vem, é a estimativa enviada para a Assembleia de Minas. Os parlamentares vão votar na sequência a emenda que ele recebeu na Comissão de Justiça. Votaram sim 56 senhoras e senhores deputados, votaram não 3 deputados, não houve voto em branco. Portanto, está aprovado o projeto, salvo emenda. Agora vamos votar a emenda número 1 da Comissão de Justiça, comparecer pela aprovação. Em votação. Os parlamentares voltam neste instante a emenda que foi aprovada, a emenda, ou seja, uma alteração feita no texto na Comissão de Constituição e Justiça. Ela visa incluir os pensionistas do Tribunal de Contas na hipótese de incidência da norma, pois eles devem receber a mesma recomposição dos benefícios a ser concedida aos inativos. Lembrando que os inativos só podem receber os que tenham paridade de acordo com a lei para receber esse benefício. O reajuste, portanto, é de 5,91% segundo o projeto e deve, segundo essa emenda, também incidir ao incluir esses pensionistas que, como os inativos que têm paridade, também podem fazer justiça a esse reajuste de 5,91% para os servidores do Tribunal de Contas do Estado. Segunda chamada de votação. Em votação. Essa é a segunda chamada de votação da emenda, ou seja, uma confirmação de que os parlamentares aceitam essa emenda feita na Constituição e Justiça, na Comissão de Constituição e Justiça. É uma emenda que inclui a possibilidade dos pensionistas também receberem esse reajuste de 5,91%. Para isso, eles têm que fazer jus a esse benefício, assim como os servidores inativos. Eles têm que ter a paridade garantida por lei. Lembrando que esse reajuste de 5,91% é para os servidores do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. É um reajuste que diz respeito à recomposição inflacionária do período de 2022, passa a valer para o exercício de 2023 e terá um impacto de R$ 18,5 milhões no orçamento do Tribunal para o ano que vem, o ano de 2023. votaram sim 56 senhoras e senhores deputados. Votaram ou não 2 deputados, portanto, está aprovada a emenda nº 1. Discussão em primeiro turno do projeto de lei de nº 4.115 de 2022 da mesa da Assembleia que regulamenta o disposto no artigo 61.20 da Constituição do Estado. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do projeto. Em discussão o projeto. Não há oradores inscritos. Em certa discussão. Para encaminhar a votação com a palavra o deputado Guilherme da Cunha. Oi, gente. Que nome bonito que arranjaram para esse projeto. Regulamento disposto no artigo 61, inciso 20 da Constituição do Estado. É um nome que causa um tédio do tamanho do mundo na imprensa que nos acompanha, na população que vai ter que pagar a conta. Se a gente fosse dar o nome real das coisas e fosse ser um pouquinho mais transparente na nossa função, esse projeto ia estar com a emenda de dar aumento para deputado. Porque é isso que ele faz. É um projeto para dar aumento para os deputados a partir do ano que vem, a partir da próxima legislatura. É um projeto que ele é covarde na sua emenda ao simplesmente dizer que regulamenta um artigo da Constituição e ele é covarde também no seu conteúdo. Mais do que covarde, ele é burro no conteúdo. Porque, ao invés de colocar com todas as letras para quanto que querem que vá o salário dos deputados, ao invés de falar com todas as letras que querem pular de R$ 25 mil para algo próximo ali a uns R$ 33 mil, ao invés de fazer isso, o projeto fica tentando disfarçar e fala que vai ser o limite previsto no parágrafo 2º do artigo 27 da Constituição aplicado sobre o valor estabelecido para os deputados federais. Ou seja, estão tentando não apenas fazer o aumento salarial para os deputados, mas tentando também tornar novos aumentos automáticos quando aumentos forem dados lá em Brasília. De certa maneira, é uma coisa meio Pilatos, assim, de lavar as mãos, sabe? De, olha, não me põe culpa nisso, a culpa é lá dos deputados federais. E é covarde porque não coloca o valor, não é transparente, não deixa a população saber quanto que os deputados estão querendo votar de salário para eles próprios. E é burro porque, repete o texto de resolução anterior que já foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Na ação direta de inconstitucionalidade 5.856, foi explicitamente declarado de que o subsídio dos deputados estaduais deve ser fixado por lei vedada a vinculação ao subsídio dos deputados federais. Isso já foi decidido, o erro está sendo repetido. Não vou dizer que acho de todo mal que o erro esteja sendo repetido porque eu não tenho esperança nenhuma de que vá conseguir barrar esse projeto aqui. É quase impossível conseguir barrar que a pessoa coloque mais dinheiro no próprio bolso de forma lícita. Mas eu digo que fico satisfeito que esse erro esteja sendo replicado porque se eu não consigo barrar o projeto aqui, pelo menos me resta a esperança de que o judiciário volte a julgar a matéria da mesma maneira que já julgou anteriormente e essa excrescência seja derrubada na justiça. Ainda que a nossa justiça passe por um momento de descredibilização de questionamentos, devo confessar que quando o assunto é salário de deputado, eu ainda tenho mais confiança nela do que nos colegas lembrarem que existe um povo lá fora que vai pagar essa conta, que esse povo está vivendo uma crise, que esse povo em grande parte está dependendo de auxílio emergencial, que esse povo não merece ter uma assembleia ainda mais cara no final do ano e dos outros próximos três. eu encaminho colegas, portanto, a votação pelo não, primeiro por esse aspecto da moralidade, depois por lembrar que tem gente lá fora pagando essa conta e não merece isso, mas acima de tudo eu digo a cada um de vossas excelências, eu encaminho pelo não para que possa ser apresentado um projeto mais corajoso, mais transparente, porque isso aqui vai cair na justiça e quando isso aqui cair na justiça vai ser a vitória do povo mineiro que infelizmente não virá nessa votação. Sabendo que talvez eu possa contar aqui só com os mesmos três votos das votações anteriores, ainda assim faço a súplica para que este projeto seja rejeitado, para que o povo não pague essa conta, para que essa imoralidade não aconteça, esse tapa na cara do cidadão mineiro não venha tão perto do Natal que deveria ser época festiva e não época da pessoa receber um presente tão amargo. apresados colegas, especialmente a imprensa que nos acompanha, não se deixe enganar, projeto de lei número 4.115 regulamenta porcaria nenhuma, projeto de lei 4.115 dá aumento para deputado, meu voto é não e eu peço não dos colegas. Para encaminhar com a palavra deputado sargento Rodrigues. Sr. Presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, presidente, depois de ouvir aqui as palavras do deputado que aqui me antecedeu, me sinto no dever de, em nome dos colegas deputados e deputadas, trazer aqui luz às falas distorcidas que não retratam exatamente aquilo que nós estaremos votando. Talvez eu tenha tido aqui o cuidado, está sempre acompanhando o deputado João Leite, as perdas inflacionárias dos servidores a quem eu luto tanto aqui, represento com galhardia, com muita finco e com destemor. Talvez seria melhor que o deputado que aqui me antecedeu procurasse saber que desde 2015 nenhum deputado estadual e federal teve qualquer reposição de perda inflacionária. E, para quem não sabe, para quem não acompanha, já são 58,48%. Se a gente colocasse isso no papel, o salário que hoje, que é bruto de R$ 25,322, saltaria para R$ 40 mil. E nem por isso nós deixamos de trabalhar e continuar fazendo o nosso papel e todos nós fazendo o melhor possível, cada um com a sua vocação de área de atuação. E eu posso assegurar, colega deputado, que pelo que foi aprovado em Brasília, o salário de um deputado estadual, se for acompanhar exatamente do jeito que está lá, chegará em 2025 a R$ 34 mil. muito longe, mas muito longe de recompor a perda inflacionária. E se o deputado não sabe, deputado estadual, talvez não é o caso dele, se o deputado não sabe, o deputado também é um cidadão que vai ao supermercado, que paga água, que paga luz, que tem despesas com material escolar de filhos, que paga mensalidade escolar, como qualquer outra pessoa, ele não é um ET, não. que ele também precisa que os seus salários sejam recompostos, assim como do judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública. O defensor público hoje ganha inicial de carreira, acabou de ser aprovado no concurso, R$ 30.142,00, e o deputado continua há oito anos ganhando um salário bruto de R$ 25,00. Estou falando bruto, de R$ 25,00, R$ 322,00. A inflação do período janeiro de 2015 a novembro de 2022 é 58,48. Caso o colega queira, eu mando para ele o que foi levantado pela própria consultoria. Então, nós temos que também parar um pouquinho, deputado Castro, com essa hipocrisia. Inflação é para todo mundo. Mas para deputado não tem inflação, não? Eu sei. Eu vou no supermercado, eu faço compra. Então, nós temos que parar com isso. Segundo, o defensor recebe R$ 30.142,00. Eu falo isso, deputado João Leite, um delegado-geral de polícia, um coronel da PM do Bombeiro, hoje, no final de carreira, ganha R$ 35.000,00. É R$ 10.000,00 a mais que um deputado. E eu jamais imaginei que isso iria acontecer. Fruto do nosso trabalho, da nossa luta, da nossa perseverança e fruto do acolhimento do conjunto desta casa. Então, o coronel pode ganhar R$ 35,00. O delegado-geral de polícia pode ganhar R$ 35,00. O deputado tem que continuar ganhando R$ 25,00. Qualquer lógica. Não existe lógica. Então, o que eu faço aqui, até em tom de desabafo, para dizer o seguinte, chega de hipocrisia. Nós temos uma perda inflacionária que não será reposta. Não será. E eu posso assegurar o senhor deputado que me antecedeu. Não passará. Jamais atingirá a inflação quando a gente for votar em segundo turno. nós temos direitos aqui que estão esquecidos há décadas que os deputados ficam aqui pisando em ovos. Tem que parar com isso. Tem que parar com isso. Tem que pisar em ovos, não. Vamos votar, não é isso, porque nós temos direito a isso, por isso, por isso, porque o outro trabalhador tem direito a isso, isso e isso. Porque um membro de poder judiciário tem, o Ministério Público tem, o Tribunal de Contas tem, a Defensoria Pública tem, e deputado aqui fica pisando em ovos. Tem que parar com isso. que hoje possa assegurar qualquer colega, deputado e deputada, que o que será colocado para as parlamentares jamais atingirá a reposição da inflação, que hoje é 58,48. É só, presidente, é só para planilhar as informações aos colegas deputados e deputadas que estão nos acompanhando, que tenha tranquilidade de votar com consciência tranquila aquilo que não tem outro jeito. Nós temos que votar, tem que ser nós, e nós só podemos votar depois que Brasília vota, porque o nosso salário está atrelado a eles. Então, jamais nós vamos conseguir aprovar aqui, doutor Eli, a inflação, que não vai chegar, está longe. Por quê? Porque o que foi aprovado em Brasília, quando a gente conseguir votar, só em 2025, que o salário do deputado vai chegar a 34 mil bruto. E, se fosse corrigir a inflação, chegaria a 40, mas está longe. Então, eu voto com absoluta tranquilidade, tranquilo, consciência tranquila, até porque eu sei o tanto que eu luto pelo salário dos servidores do Executivo. Muito obrigado, presidente. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Silege. Estamos votando o primeiro turno do projeto de lei de número 4.115 de 2022. Em votação, projeto. Em votação. Esse projeto é de autoria da mesa da Assembleia, que regulamenta o subsídio dos deputados estaduais fixados por lei de iniciativa da Assembleia com base no reajuste que também foi oferecido aos deputados federais. Eles recebem 75% do estabelecido para os deputados federais. Trata-se, então, de uma revogação necessária para permitir a atualização do valor do subsídio após oito anos sem correção. De acordo com a mesa da Assembleia, o projeto de lei tem por finalidade recompor os subsídios dos membros da Casa a fim de corrigir as perdas acumuladas no processo inflacionário. Como o valor vigente do subsídio dos parlamentares foi estabelecido há oito anos por uma resolução em 2014, há uma defasagem de quase 60% do valor atual de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. A presidência vai proceder à segunda chamada em votação. Esta é a segunda votação de um projeto de lei em primeiro turno da mesa da Assembleia que faz o reajuste do subsídio mensal do deputado estadual. Ele é fixado como 75% do que é estabelecido pelos deputados federais. Nesse caso, como o Congresso aprovou nesta terça-feira um projeto de decreto legislativo que equipara os subsídios dos deputados federais aos membros do STF, quer dizer, reajusta o subsídio dos deputados federais, automaticamente os deputados estaduais também podem ser reajustados. E é uma revogação necessária para permitir a atualização dos valores após oito anos sem correção, ou seja, recompor esses subsídios dos membros da casa a fim de corrigir essas perdas acumuladas frente ao processo inflacionário. Essa defasagem de quase 60% segundo o IPCA medido pelo IBGE. Votaram sim, 51 senhoras e senhores deputados. Favor registrar o voto sim do deputado Roberto Andrade, portanto 52. Votaram não, cinco deputados. Não houve voto em branco, portanto está aprovado o projeto. Registro o voto sim da deputada Ione Pinheiro. Discussão em primeiro turno do projeto de lei de número 4.116 de 2022 da mesa da Assembleia que dispõe sobre o reajuste dos vencimentos e proventos dos servidores da Assembleia Legislativa. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do projeto. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos. Encerra essa discussão. Para encaminhar a votação, com a palavra o deputado Guilherme da Cunha. Presidente, pensar que quarta passada eu estava fazendo despedida aqui, eu já estou com mais horas de tribuna hoje do que naquele emocionante, saudoso dia. Presidente, estamos aqui com um projeto para concessão de reajuste aos servidores da Assembleia. E eles sabem que eu fui um deputado que usou muito dos serviços da consultoria, dos servidores da Assembleia, que eu dependi pesadamente deles e sou profundamente grato por tudo que realizaram e realizam no dia a dia. E, senhor presidente, a gente votou recentemente projeto de recomposição salarial para o Ministério Público, para o Poder Judiciário, para o Tribunal de Contas. Pensando sob essa ótica, senhor presidente, seria absolutamente natural e justo que tivéssemos também o projeto da Assembleia. Mas eu faço alerta de que esse projeto é um pouquinho diferente. Enquanto os demais projetos votados de recomposição salarial faziam referência à data base, compreendendo o período de um ano, às vezes até aplicado em forma retroativa para a data em que se completou um ano, o projeto da Assembleia não possui essa característica. O que está sendo concedido aqui é uma segunda revisão geral anual para os servidores da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, que já tiveram uma em abril deste ano e agora tem uma segunda, que não faz referência a novo período de 12 meses. É uma segunda recomposição que faz referência ao período entre abril e a projeção de inflação para dezembro. E isso, senhor presidente, me faz crer que temos aqui algo que não está contemplado no artigo 37 da Constituição da República que trata do direito à recomposição. Essa recomposição já aconteceu. Além desse aspecto constitucional que o projeto da Assembleia tem de diferente em relação aos demais, eu faço aqui a mesma ressalva que fiz em relação aos projetos de reajuste dos servidores dos demais poderes. Há uma distorção salarial entre o mundo real e a iniciativa privada e esta Assembleia e os servidores aqui do Legislativo. E eu não tenho dúvida de que o salário atualmente pago ele é bom, ele é atraente porque a gente teve prova disso muito recentemente. Muito recentemente a Assembleia abriu concurso para diversos cargos aqui na assessoria, no Corpo Técnico. E choveu o candidato. Gente muito boa, muito preparada. O que mostra que o salário atualmente pago é atrativo, seja para quem está de fora e está louco para entrar, seja para quem está dentro e não sai. A gente já paga salários que são atraentes, a gente já paga valores que são justos, que valorizam o servidor, valorizam tanto que tem muita gente querendo se tornar servidor. Não é necessário o aumento deste valor, seja para retenção de talento, seja para valorização, porque valorizado já está, seja para a atração de novas pessoas habilitadas a ajudarem essa Assembleia a continuar funcionando de forma eficiente e correta. Senhor presidente, eu encaminho o voto pelo não, seja então pelo fato de ser a segunda revisão dos servidores do Legislativo apenas este ano, seja porque os valores pagos atualmente já são atraentes e está em um concurso repleto de candidatos para provar o ponto. Eu encaminho pelo não com pouca esperança de que o projeto será rejeitado, mas talvez, fazendo uso por uma última vez essa tribuna, agora sim, agora vai, para firmar a posição em defesa daquelas pessoas que não têm lobby, não têm sindicato, não têm proximidade com o poder, não acompanham no dia a dia o que acontece nessa Assembleia, muitas vezes, não sabem nem o endereço dela, que estão preocupados em pagar os próprios boletos, em tocar a própria vida, mas que sempre são chamadas para pagar a conta. Eu entrei aqui determinado a defender esse cidadão que paga a conta, determinado a dar voz para quem não tem voz, e eu me despeço aqui dessa tribuna, deste encaminhamento, e muito principalmente da Assembleia, numa última votação, mantendo firme o compromisso de dar voz ao cidadão que paga a conta. Senhor presidente, o encaminhamento é pelo não. Com a palavra, para encaminhar a votação, deputado Sargento Rodrigues. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, novamente, senhor presidente, venho aqui dizer que, para benizar a pessoa de vossa excelência, os demais integrantes da mesa, deputado Arantes, deputado Alencar, deputado doutor Jean, todos os integrantes que compõem a mesa, pela iniciativa de recompor a inflação dos servidores do Legislativo. Nós consultamos a mesa da Assembleia e 3% está se referindo à inflação. O que nós não podemos deixar é que lá no Executivo continue assim. ontem, ontem, o veto 38 que nós derrubamos ontem, doutor Jean, obriga agora o governador a encaminhar, doutor Elita Arquínio, ao presidente da Comissão de Fiscalização Financeira Orçamentária até o último dia do mês de janeiro, o último dia útil, via ofício, documento oficial, comunicação oficial, dizendo para o presidente da Comissão de Fiscalização Financeira Orçamentária da Assembleia que a inflação aferida pelo IPCA relativa ao ano anterior foi de X%. Para quê? Por que nós apresentamos essa matéria, deputado João Leite? Para que o governador fique atento e fale, olha, o servidor do Executivo tem X% de inflação. e eu quero aqui agradecer e aqui acredito que tenho autorização dos meus colegas deputados e deputadas para agradecer a todos os servidores do Legislativo, sejam efetivos, sejam de recrutamento amplo, sejam os contratados, agradecer pelo trabalho, pelo auxílio nas comissões, no plenário, na área de comunicação, de todos os servidores que eu tenho certeza que é a nossa vontade aqui, assim como é a nossa vontade de manter o poder de compra do Executivo, do servidor Executivo, também repondo pelo menos no mínimo a inflação. e eu espero que a partir do momento em que o presidente da Assembleia, caso o governador em 48 horas não sancione a lei, oriundo desse projeto de lei que nós derrubamos o veto ontem, o presidente vai promulgar depois de 48 horas se ele não sancionar. Eu espero que o governador cumpra aquilo que falou na rádio Itatiaia. E o que ele disse aí, Itatiaia? Que se ele não conseguir der o reajuste, que ele dará aquilo que o servidor tem direito na lei. E aí ninguém está inventando nada, não, Zé Guilherme. É bom que o conjunto de deputados e deputadas saibam disso. O que nós estamos votando aqui está na Constituição da República. Está lá no artigo 37, inciso 10. é assegurada a revisão geral anual. Então o servidor tem direito. É óbvio que os poderes que têm um número de servidor menor conseguem cumprir isso todos os anos. Mas agora o governador já falou quatro anos, Cristiano de Silveira, quatro anos ele falou que agora botou no trilho. Não acabou. Então o Zema de forma muito inteligente e a gente tem que tirar o chapéu, viu Roberto Andrade? Tem que tirar o chapéu, foi inteligente com a sua área de marketing, viu professor Cleide? Ele veio falando tem que botar o trem nos trilhos, tem que botar o trem no trilhos e foi falando aquela mesma lenga-lenga que muita gente achava que era coisa de Jacu da Roça. Teve nada disso, muito bem pensada a peça de marketing. Teve nada de Jacu da Roça, de Mineirinho, lá daqueles distritos lá de Araçuaí, Salinas, em região, teve nada disso. Era expertise de marketing, botou o trem e está nos trilhos. Então, então, nada justifica dele não conceder a inflação do Executivo. E eu espero que essa seja, deputado Guilherme, Zé Guilherme, deputado Roberto Andrade, que essa seja uma das primeiras mensagens que ele encaminhe ao Parlamento. Ó, estou concedendo a inflação, porque os servidores do Executivo penam com isso, sofrem com isso e têm o direito de recompor. Então, não vem com mais lenga-lenga que está batendo o trilho, que já acabou. Já botou o trem em cima do trilho, já fez todos os ajustes. Ah, mas e o regime? O regime prevê a reposição da inflação. Também não é desculpa. Então, eu espero, presidente, que o governador agora cumpra a palavra dele também e encaminhe para essa casa. Uma pena que o colega deputado Guilherme da Cunha não estará aqui para poder também ajudar a aprovar a inflação do servidor do Executivo. Uma pena. Mas queria aqui, presidente, dizer que os nossos servidores, como os do Executivo, merecem ter o seu direito reconhecido por nós, deputados e deputadas. Muito obrigado. a presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Solicita, por favor, deputado João Leite, para encaminhar a votação. Por favor, deputado João Leite. Muito obrigado, presidente, rapidamente. Senhor presidente, eu não poderia deixar de me manifestar. Depois de tantos anos nessa casa, tive a honra de estar junto com seu pai. A honra, no primeiro momento, de estar com a Elita Arquínio. Elita Arquínio me recebeu nessa casa, foi o meu primeiro voto, foi para a Elita Arquínio, me entregaram uma marmita, que eu tinha que comer ela toda, mas eu tirei lá alguma coisa que estava na marmita e coloquei. Elita Arquínio foi o meu primeiro voto aqui para a mesa da Assembleia Legislativa e eu tenho muita honra, muita alegria deste voto para esse personagem da política mineira, da medicina mineira, então eu tenho muita alegria. Mas me lembro na minha chegada, nessa casa a gente não faz nada sem o servidor da Assembleia, nada. Outro dia eu estava na minha igreja, a Igreja Batista Central, estava na igreja, a Jane, já aposentada, servidora da Assembleia, a Jane é que me ensinava a fazer as coisas. Eu presidindo já a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa e logo uma CPI carcerária no meu primeiro mandato e visitei todas as penitenciárias de Minas Gerais, os servidores da Assembleia, nas penitenciárias comigo. É impossível a gente comparar a atividade de uma servidora, do servidor da Assembleia, com a atividade de outros segmentos da sociedade. Os outros segmentos da sociedade são diferentes. a servidora e o servidor que está aqui têm fé pública, têm que ser respeitados, eles não têm outro emprego. Os nossos consultores que são brilhantes, os nossos assessores que são brilhantes, os procuradores da casa que são brilhantes, os diretores dessa casa são brilhantes, mas eles não podem ter outra renda, diferente de outras funções da população, dos segmentos da sociedade. Os advogados, por exemplo, eu me lembro, não sei se com a Vossa Excelência, nós queríamos um advogado assim de peso e nós chegamos em Brasília e um ex-ministro do Supremo, a gente ia conversar com ele. Como é que nós falamos com ele? Aí eu falei assim, vamos falar com ele que nós vamos fazer uma consulta. Ah, mas uma consulta já é dois milhões. Quanto custaria a consulta dos consultores que já elaboraram três relatórios da Comissão Parlamentar das Ferrovias? Quanto custa? Criou um marco legal ferroviário de Minas Gerais que fez com que o ministro Tarcísio Freitas fosse ao presidente Bolsonaro mandar uma medida provisória copiando o marco legal ferroviário para a emenda constitucional de Minas Gerais. O ministro falou isso comigo. Quanto é que custa um parecer de um consultor, de um procurador da Assembleia, de alguém que está na mesa da Assembleia trabalhando e que não pode receber um centavo para uma consulta diferente dos advogados? Os advogados podem, eles não podem por conta da carreira deles. eles têm que ter fidelidade e guardar os documentos dessa casa. Eles têm que ouvir todo momento depois de preparar tudo na comissão, eu peço vistas. Aí começa todo um novo processo. Eu tenho 80 projetos parados na casa. Tem um que está lá com vistas, sentado em cima dele na Constituição e Justiça e não sai de jeito nenhum. Eu pergunto aos assessores, não, mas não pode, é do relator e ele está com ainda o projeto e não liberou o projeto. O que nós vamos falar desses servidores dessa casa? O que nós vamos falar da polícia da Assembleia Legislativa? Hein? Polícia que corre risco o tempo inteiro, sai daqui, tem lá no bolso dele esse brasão aqui e está escrito polícia, polícia legislativa. Criminoso mata na hora, nem sabe o que é que é legislativo, ele morre, morre o policial legislativo. Então, não podemos comparar com nenhuma outra função. São eles, recebem a população, nós passamos aqui nesta casa um momento que nós dependemos, falaram comigo assim, para que nós não podemos falar do Bruno, do Fernando, não falamos do Bruno, não, mas nós temos que falar do Bruno. Ora, César, Silvana, todo mundo, Ana, todo mundo da mesa aqui, a gente em casa não podia sair, fica em casa, a economia a gente vê depois, fica em casa, tem que ficar em casa, e a gente votando, e o presidente aí com a máscara aqui, sentado, e todo mundo em volta dele. Ah, eu tenho que defender esses servidores, eu estou aqui, vai fazer 28 anos, eu sei que são os servidores da Assembleia, eu muitas vezes brinco, eu digo assim, que a Assembleia seria perfeita se não tivesse os deputados. Muito bem, deputado João Leite, a presidência, então, vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma do Cileges. Vamos votar o projeto de lei número 4.116 de 2022. Em votação, projeto, em votação. Este é um projeto em primeiro turno da mesa da Assembleia sobre o reajuste dos vencimentos e proventos dos servidores da Assembleia Legislativa. O valor do índice básico utilizado para o cálculo da tabela de vencimentos dos servidores da Secretaria da Assembleia fica reajustado em 3,05%. Essa revisão aplica-se aos servidores inativos e pensionistas também que fazem jus à paridade. Esse percentual de 3,05% foi calculado com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo IPCA, apurado de 4 de abril de 2022 até novembro deste ano e também levando em consideração a projeção para dezembro deste ano. A mesa argumenta é que a Assembleia Legislativa cumpre rigorosamente os comandos previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal e o gasto na área de pessoal está dentro e está muito abaixo do limite imposto pela Lei de Responsabilidade Fiscal. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. A chamada confirmação da votação deste projeto em primeiro turno da mesa da Assembleia que diz respeito ao reajuste dos vencimentos e proventos dos servidores da Assembleia. É uma revisão que aplica-se aos servidores também inativos e pensionistas que fazem jus à paridade no percentual de 3,05%. O percentual calculado com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo levando em consideração o período de abril a dezembro deste ano. O gasto previsto pela Secretaria da Casa com pessoal foi de 1,32% em relação à receita corrente líquida o que segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal está muito abaixo desse limite imposto pela LRF a Lei de Responsabilidade Fiscal. Portanto, este é um reajuste para os servidores da Assembleia de 3,05% na verdade uma recomposição inflacionária. votaram sim 56 senhoras e senhores deputados favor registrar o voto sim do deputado Gustavo Santana votaram não 3 deputados não houve voto em branco portanto está aprovado o projeto a presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e deputadas para reunião ordinária de logo mais às 14 horas com a ordem do dia já publicada ficam desconvocadas as reuniões extraordinárias previstas para hoje às 18 e às 22 horas levanta-se a reunião deputado Agostinho Patruz então conduziu a reunião extraordinária desta manhã nesta reunião